eu faço mexicano espanhol e brasileiro e é o que eu acho que dá para acrescentar mais uma de duas competições aí mas é o que eu tô fazendo no momento como é que você tá levando essa fase com 50 competições para apostar e tendo vida social ainda cara foi foi tudo um processo na verdade eu fui adaptando né eu adaptei a metodologia então por exemplo há menos de um ano atrás mv eu fazia eu precificava vou imaginar rodada da série a só para explicar Flamengo e Palmeiras é um jogo primeiro jogo de sábado eu queria saber o preço de Flamengo e Palmeiras eu ia lá digitava Flamengo digitava Palmeiras e saia uma precificação daquele jogo para mim já era bem automatizado hoje em dia por exemplo eu não faço isso é tudo é tudo automatizado mesmo todos os jogos da rodada então é essa pressão de ter muito volume de trabalho me pressionou para avançar na nas ferramentas né então eu criei a base metodológica a desde o início da minha carreira depois eu fui aperfeiçoando ferramenta é imagina a base metodológica virou um sei lá uma foice depois eu fui ajeitando a foice para ela ficar mais potente mas a foice estava pronta né e aí hoje em dia eu tenho muita muita coisa da minha metodologia ela é automatizada muita coisa muita muita coisa então é o fato de eu trabalhar com 50 competições talvez eu vou dar um chute aqui tá vou dar um chute talvez eu gaste menos energia para trabalhar com 50 competições do que a o mv gaste nessa rotina dele de fazer o ao vivo toda um exemplo disse a gente conseguisse medir trabalho talvez ele gaste um pouco mais de horas do que eu e por quê porque são que são ferramentas diferentes qual a ferramenta do mv além das tem todas as técnicas dele mas ele precisa do jogo da leitura né então amanhã assim 45 tem a austrália é então a ferramenta né processo e prove pro mv botar a ferramenta dele para rodar ele gasta uma energia muito considerável né então é isso tem relação também com as metodologias né de certa forma pode assustar os 50 os 50 50 ligas pode assustar mas se eu sentar na mesa de bar com quem ficou assustado eu vou eu consigo assustar ele mais com a rotina do mv do que com a minha entendeu porque eu acho que a minha mais tranquila ainda por incrível que pareça do que um apostador em live por exemplo né então é o 50 assusta mas você tem que ter ferramenta para dar conta disso e hoje eu tenho ferramenta para você pensa o que pouco é que ferramenta é só um excel bem montado com automatizações de excel que você dá um comando ele fica puxando conteúdo da internet para dentro dele não é coisa de outro mundo entendeu mas eu foi eu isso só existe porque eu me coloquei no desafio de trabalhar com muito volume porque se eu ficasse só com língua brasileira por exemplo eu não precisava eu não teria esse desafio de automatizar minhas planilhas essa esse desafio só chegou porque teve uma tarefa nova que eu precisava de volume entendeu e aí eu tô lidando bem com isso aí eu tenho duas pessoas que trabalham todos os dias comigo de segunda a sexta basicamente e me ajudam alimentar esse banco de dados a grande questão é alimentar o banco de dados alimentou o banco de dados você aperta um f5 e ele dá e ele dá os seus ele dá os preços de 200 300 jogos e aí você tem que confiar no volume porque vamos imaginar que 5 10 porcento daqueles jogos tem né não tão tão afinados afiados a uma metodologia de precificação porque tem alguma questão extracampo tem alguma coisa que é aquele preço vai estar errado mas se tiver errado dentro da margem ótima né você não era na aposta só era na análise e de forma geral você vai achar muito desajuste assim porque o mercado erra muito essa historinha que o mv contou do sergipe a2 isso acontece não assim nesse nível né mas né trazendo para outra realidade tem muito erro muito ele inclusive eu e o rodolfo a gente tá fazendo um estudo de todas as linhas do mundo aí principalmente rodou foto só bisweando ele é de do tamanho dos ajustes em várias ligas do mundo todo assim a gente tava abismado assim com a quantidade de erro que tem e é isso ea gente vai atacando onde dá né vai vai trabalhando unidas sim mas certa forma é uma experiência muito rica assim que só é possível por causa da metodologia e por causa das ferramentas se fosse de outro jeito era impossível impossível não tem como fizeram uma pergunta para mim ontem na caixinha de perguntas é quantas competições o trabalho quais são e se eu domino muito bem elas eu falei cara minha planilha tem mais conhecimento das competições do que eu e eu acredito que nos na sua metodologia da mesma forma também eu fiz uma aposta hoje no também um red inclusive no na segunda divisão da escócia eu não sei dizer nem quem são jogadores nem o nome do time mas eu fiz uma aposta no mais zero mais 05 a 2 do visitante e o jogo começou o visitante tava com mais 0 25 a 1 e 70 estava excelentemente funcionado isso é o que importa entendeu é isso que você tá falando a minha planilha sabe muito mais né do que daquele confronto do que eu porque eu não sei nem para onde vai aquilo que no longo prazo vai dar dinheiro no longo prazo isso vai dar dinheiro agora se eu sei o nome dos jogadores ou o nome do time ou o nome do juiz não necessariamente eu era que isso vai me dar dinheiro mas a minha planilhazinha precificando a segunda divisão da da escócia ela vai achar eu o tempo todo porque porque a casa é rar 05 só 05 08 08 08 07 08